O Melequento, você que diz, eu aceitei a Jesus Cristo, e não ama fulano porque ele é negro, tu não aceitou Jesus, foi é nada. Você que não se encosta, não chega perto de fulano porque ele é pobre, que não tem estudo, não perdoa porque pisaram no teu calo, você nunca foi de Jesus, porque quem um dia aceitou Jesus Cristo, ama o Senhor acima de qualquer coisinha. Inclusive de raivinha e de ódio, de birrinha, deixa de ser moleque, criança. Jesus não tem criança no reino dele, Jesus tem adulto.